Portugal no Coração é um programa com mais de 20 anos de história. São 20 anos a proporcionar encontros e reencontros entre os familiares e pessoas que estão emigradas fora de Portugal, Brasil, África do Sul e que regressam a Portugal 20 anos depois para encontrar famílias e amigos. É um projeto da Inatel, um projeto que Inatel abraça. Já não vinha há 31 anos a Portugal? Sim. Tinha saudades? Muitas. Fui de Portugal com a minha família quando eu tinha 9 meses e nunca voltei, é a primeira vez. Saí aqui no dia 18, cheguei lá em 5 de abril. Portugal no Coração, tive o prazer também de conhecer Portugal porque não conhecia nada. Foi a ser um sonho, sim. Quando pisou agora o sol português, o que é que sentiu? Quando eu senti no sol de Portugal eu nasci outra vez. Estou nascendo, estou vivendo, estou sentindo a emoção na minha alma. Ver só na televisão a gente vê, mas não fazemos um cálculo daquilo que é. Então agora a gente já sabemos contar aos nossos netos, aos nossos filhos o que é Portugal. Porque termino a excursão vou aí, porque tenho um primo que vive nesse povo. Vão-me, querida irmã, não fazemos alegria neste povo. Sra. Joaquim, desafio a dar uma trinca no cobre. Muito cheiroso, muito bom. Está muito bom. Sei que a Ana já está com este projeto de Portugal no Coração há 11 anos. Como é que tem sido a experiência? Tenho tido histórias de vida fantásticas destas pessoas, que me têm dado grandes exemplos. Outras pessoas que perderam os seus familiares, que pensam que eles que já faleceram, conseguimos encontrá-los. E de facto, para mim, é um dos trabalhos mais gratificantes que eu tenho feito até hoje. Eu encontrei ela na Argentina. Fomos a dançar e encontrei ela e andava sozinha. Aí eu me agarrei, viu? E você deixou-se agarrar? Que? O que você quer dizer? Quantos anos é que já não vem cá? 45. E a senhora? 52. Nunca vi, na primeira vez. Como é que se sentiu quando voltou a Portugal? Tudo hermoso, mais distinto. Está muito bom e bonito. Agora eu digo. Amei muito vir aqui em Portugal. Muito obrigado. Portugal no coração. No coração. Temos Portugal no coração. Pela primeira vez em 70 anos aqui. Fui para o Brasil, estou de volta. Nós não podíamos terminar a melhor este dia com estes novos amigos do Portugal no coração. Terminamos aqui na Casa de Fatos, bem à portuguesa. Portugal no coração. Voltamos em breve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.